Na internet você tem a vantagem de persuadir o cliente durante o ano inteiro. Lá na feira, por exemplo, o cliente vai na feira, ele passa na sua banquinha e fala Nossa, que bonitinho, quanto que é? Você fala, TAM, ele vai embora, ele não vai ver o seu produto mais. Aqui na internet não, você posta um story, ele viu. Amanhã você posta outro story, ele viu. Depois de amanhã você posta outro story, ele viu. E você sempre usando aqui os gatilhos mentais, lembra? Aquele estímulo que causa uma reação. Você tá sempre jogando isso, sempre jogando no seu story, na sua legenda, na sua postagem, no seu Reels. E tá persuadindo aquele cliente todos os dias tá sendo impactado pela sua palavra. Todos os dias tá sendo impactado pela sua postagem. Vai chegar uma hora que ele vai escolher o seu produto. Vai chegar uma hora que uma mensagem vai tocar ele. Vai chegar uma hora que quando ele precisar de um amigurumi, o seu vai ser o que ele vai pedir. A internet, ela tem essa vontade de você estar todos os dias junto com o cliente. Onde que a gente fazia isso antigamente? Não sei. Essa parte da internet, que tá em todo lugar, todo mundo tem internet, todo mundo tem um celular que tem internet. É recente. Você vê, eu não sou tão velho assim. E quando eu era criança não tinha internet, não tinha celular, não tinha telefone. Antigamente, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, quem que persuadia a pessoa todos os dias? Vocês sabem? Propaganda de televisão. Ou propaganda de rádio também. Claro que a rádio era um pouquinho mais barata e a televisão era mais cara. Então, quando você tinha muito dinheiro e uma loja muito grande, você anunciava na televisão. Mas, ó, o dinheiro que você tinha que pagar era um absurdo. Nenhum pequeno produtor, nenhum artesão, anunciava na televisão. E como que funciona a televisão? Vamos falar de televisão aberta. Tá passando a novela. Você não tá pagando nada por aquela novela. As propagandas pagam pra novela aparecer. Por quê? Porque tem que tá ali entretendo você. Tem que ter um motivo pra você tá olhando pra aquela televisão. Se a televisão fosse só de homo, veja, margarina, só propaganda. Propaganda pra... Quem que ia ligar a televisão pra assistir? Ninguém. Então, a televisão teve essa sacada. Vamos colocar conteúdo. Vamos colocar entretenimento aqui dentro. E no meio a gente coloca persuasão pros produtos. E as pessoas pagam pra gente. E a gente vai colocando a persuasão no meio, que a gente chama de propaganda. Hoje, você tem essa oportunidade. Porque esse tipo de comunicação está popularizado. No seu Instagram pode ser uma globe, hoje, acessível, popularizado, globalizado. O seu Instagram pode ser um canal de televisão. Por quê? Porque lá no seu Instagram tem diversão. No seu Instagram tem informação. Tem entretenimento. Aí você fala, não, Ju, no meu Instagram não tem. Faz parte da estratégia ter. Por quê? Porque as pessoas vão estar todo dia assistindo seus stories. Todo dia olhando seus posts. Todo dia assistindo os seus reels. E aí, de vez em quando, tem aquela propaganda ali no meio pra colher o que você gastou ali nos outros. E antigamente, só dava pra fazer isso na televisão e no rádio. Dando dinheiro ou não, você tinha que pagar isso. Você entende que hoje tá muito mais barato vender amigurumi? Por quê? Você não precisa pagar um ponto. Você não precisa pagar divulgação. E você sabe que tem os anúncios, que tem outras ferramentas. Mas se você não quiser usar esses ferramentos, se você quiser usar outras ferramentas, você pode. Você não precisa comprar estantes. Você não precisa alugar um ponto na feira. Você não precisa pagar pra se locomover de um lugar pro outro. Você não precisa bater de porta em porta. Eu postei um anúncio chamando pra semana do Amigurumi 3000. E alguém comentou assim, ó. E o tanto que gasta com linha, com energia, com door flex, material, com enchimento. Eu fiquei sem entender. Porque antigamente, gente, você gastava a mesma coisa. Só que além disso, você ainda tinha que alugar um ponto. Além disso, você ainda tinha que ir pra feira. Além disso, você ainda tinha que ir de casa em casa. Agora você faz tudo isso em casa. E aí, outra coisa que eu fiz também, que eu falei assim. O que você acha de estar em casa e cuidar dos seus filhos em casa? Enquanto você faz seu Amigurumi. Aí a pessoa falou assim, é, mas e se ela não fala? Vai ter que lavar louça. Vai ter que ficar olhando menino. Vai ter que ficar trocando fralda. Meu Deus do céu. De qualquer jeito, você não ia ter que trocar. A diferença é que agora você vai trocar a fralda e lavar a louça. E mesmo assim, ganhar 3 mil reais. Como várias alunas já conseguiram. Que foi o caso da Gisele. Tem 3 filhos. E o primeiro não tem nem 1 ano ainda. O mais novo. E mesmo assim, ela faturou 1.600 dólares. Que é equivalente a quase 9 mil reais aqui no Brasil. É uma mentalidade de quem não quer tentar e tá dando uma desculpa. Não tem como você discutir que dá. Ah, eu acho que não dá pra ganhar 3 mil. Não, como que você vai discutir isso? Ou tanto de aluna que conseguiu? Que dá, dá. Agora, se você não quer fazer, tá tudo bem. Também não tem problema. Eu sempre falo pra vocês aqui, ó. Pra você ser uma empreendedora, pra você ser uma empresária, você precisa juntar essas duas. Ju, não quero vender. Eu só quero fazer amigurumi. Eu não vou fazer nada do que você tá falando. Não quero. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que você não vai ganhar dinheiro. Só não pode reclamar que... Ah, que é impossível ganhar 3 mil. Ah, que ninguém vai ganhar 3 mil. Não dá pra falar isso. Porque tem gente ganhando 3 mil quando junta essas duas aqui, ó. E aí